O que é feito daqueles beijos que eu te dei? O que é feito daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer? Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Respeitável público! Hoje eu estou aqui no Circo dos Sonhos na Pompeia, em São Paulo Pra visitar minhas queridas amigas, as irmãs Galvão Lindas, estão completando só 66 anos de carreira Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se a meu lado muito sofreste O meu desejo é que vivas melhor Como é que foi essa história? Que tinha uma menininha tocando no palco E a outra entrou e foi cantando junto, é isso? É, foi exatamente assim Eu comecei a minha carreira solo Eu, Meire A minha carreira solo Aí a outra bonitinha falou assim Ih, não vai ficar sozinha não Entrou cantando e já arrebentou tudo E já fez Mas tinha uma coisa Isso foi em casa Aí o pai falou assim Você vai cantar Ela disse, não vou Você vai cantar Não vou Vai cantar, senão vai apanhar Então eu vou Foi bem assim que começou a minha carreira Você abertou, era brava assim? Oxa, oxa se era Cortou todas Agora, como boas taurinas, né? Teimosa, né? Teimosa Tanto que estamos aqui há 66 anos Maravilha Já, já A partir daí Vamos chegar lá Tantos anos Estou começando lá do comecinho essa história Estou vendo ali Dona Maria na plateia Pois é 92 anos 92 anos E praticamente Foram eles que deram esse impulso, né? Porque cantavam em casa E uma cidade muito pequena Que aliás a gente É muito grata a Sapezal e a Paraguaçu Paulista E, então, a mamãe e o papai cantavam Em duas Mas a Sapezal tem mundo de nome já, né? Ou existe a Sapezal? Não, não, existe, existe Agora está voltando para a nossa causa Ah, é? Porque nunca deixamos de falar de Sapezal Uma saudade muito grande de lá Sapezal e Paraguaçu Paulista Aí tinha uma rádio em Paraguaçu Paulista, né? Rádio Clube Marconi de Paraguaçu Paulista E foi lá que vocês começaram? Lá que começamos, anunciadas pelo Sidney Caldini Que era a grande estrela na época ali na região Então, ele anunciou Não vamos ter só a Meire e Galvão Vamos ter as Irmãs Galvão Ah, que bonito Então, começamos assim E aí vocês começaram lá Fazer os shows, evidentemente, pela região e tal Até que o seu Bertoldo Se aventurou em investir na carreira dessas menininhas Certo Vocês estavam com sete anos nessa época, é isso? Eu com cinco e a Meire com sete anos Certo E aí ele falou Vou investir nessas meninas Vou largar tudo aqui Vamos para São Paulo, é isso? Acreditaram e viemos para São Paulo para fazer a... nos tornarmos profissionais A dona Maria era costureira lá Costureira E ele, o que ele fazia sobre isso? Ele era alfaiate Alfaiate É, alfaiate Então, acho que hoje é difícil vir para São Paulo, né? Acho que de outros lugares, né? E começar uma vida aqui Imagina aquela época Imagina aquela época Se bem que não faz muito tempo, não Opa, opa Parece que foi ontem Verdade A carinha de vocês De dona Maria, inclusive, né? Que caiu uma grande ali Agora, você sabe que Quando vocês chegaram aqui Como é que era chegar numa rádio, bater na porta E procurar um produtor, essa coisa Como é que foi isso? Bom, nós... Como nós viemos com uma carta de apresentação do doutor Miguel Leuze Que na época ele tinha... era proprietário da rede Piratininga de rádio Ah, tá Então, todas as emissoras do interior... Ele era da região de vocês? Pertencia à rádio Piratininga Ah Então, nós viemos com essa carta E já fomos... viemos direto com o diretor artístico E o primeiro que nos anunciou aqui No São Paulo Foi Salomão Esper Salomão Esper Diz que não podia entrar criança nesse programa dele Não, não podia Aí quando ele anunciou, né? Então, agora nós vamos trazer as irmãs Galvão Que nós levantamos duas menininhas e falamos Peraí, aqui não é programa infantil Não pode Então, nós vamos fazer o seguinte Elas não vão concorrer a nada E vão cantar Aí nós cantamos e fomos bem aplaudidas Era um programa que ele tinha de calouros na rádio Piratininga De calouros na rádio Piratininga E aí era interessante porque duas menininhas tocando uma sanfona, um violão Então isso chamava a atenção Aliás, tem uma frase aqui que eu até fiquei com ela na mão porque eu achei bonitinha demais Uma sanfona, um violão, duas jovens criativas que formam o duo Irmãs Galvão Você foi e abriu o baú, hein? Que era Oswaldo, como era o nome dele? Oswaldo Soares Que era da Rádio Cultura já nessa época Ah, e foi depois já da Piratininga? Isso, depois da Piratininga Aí passamos pela Rádio Nacional também Rádio Bandeirantes Primeiro a Nacional porque precisamos contar Nacional que hoje é Globo, né? Que a gente cantou junto com os nossos ídolos Porque no interior nós ouvimos a Rádio Nacional do Rio de Janeiro Quem eram os ídolos na época? Emelinha Borba, Marlene, Calbi Peixoto O Bob Nelson, Francisco Carlos Ai, não posso falar do Francisco Carlos porque o outro ali arrepia Ai, eu era apaixonada pelo Francisco Carlos Nossa, foi claro que ele tinha um bocão assim? Não, não, ele era um galã Depois ele se tornou, não seguiu carreira Se tornou um pintor para a alegria do Mário, né? Porque ele desapareceu Vamos falar disso, acabou Então, de repente nós nos vimos cantando no meio dos nossos ídolos Que era o programa Ronda dos Bairros Que era feito nos cinemas dos bairros de São Paulo Júlio Rosenberg que apresentou Nossa, grande Júlio Rosenberg E nessa época também já tinha Tonico Tinoco, né? Já, já E Cascatinhana também Cascatinhana também Mas aí eles faziam já programas sertanejos, né? Na Record, na Rádio Bandeirantes Saindo da Rádio Nacional nós fomos para a Rádio Bandeirantes Ficaram, fizeram uma carreira na Rádio Bandeirantes Isso, foram dez anos de contratos Dez anos de contratos, né? Pessoas maravilhosas Agora, o grande sucesso de vocês Que todo mundo canta até hoje Que já virou tema de novelas Olha, naturalmente, o grande sucesso são os anos que a gente tem Ah, verdade Esse é o grande sucesso Que o povo canta com a gente Quando a gente está no show Mas as músicas, agora você vai ouvir uma delas Vamos lá Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado Suspira dobrado Que amor sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto dele Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado, suspira dobrado, que amor sem fim Vinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Qual foi a primeira gravadora que acreditou em vocês? R.C.A. Vitor Essa é a vida Tinha alguém especial lá que ouviu vocês? Tinha até de Vieira, o Palmeira, que era diretor artístico, nos ouviu Foi até a Rádio Bandeirantes, que nós já estávamos na Rádio Bandeirantes E eu queria gravar com vocês Então, nossa, foi lindo, né? Aí a música que nós gravamos, 78 rotações, né? E era isso aqui, Carinha de Ancho Carinha de anjo, boquinha de rosa Caipira formosa, flor do meu país Me dá teu beijinho, me dá teu carinho Não sai desse ninho, me faça feliz Não quero dinheiro, não sonho riqueza Já tenho a beleza dos olhinhos teus Teu beijo é sincero, já na teu espero E muito te quero, dou graças a Deus A gente não sabe muito da vida pessoal de vocês Filhos, essas coisas, vocês têm filhos? Nós temos filhos, nós já somos avós Quantos filhos? Eu tenho três, não, eu tenho duas E eu tenho um Um só, são três ao todo A vida inteira, até para ter filho E agora, o ano passado E temos nossos netos também São sete netos A Meire tem quatro que também me chamam vó Então me chamam de vó Ou seja, essa confusão que o Brasil faz Que não sabe qual é a Meire Mas nós fazemos questão de falar isso Porque o povo tem que saber que nós artistas também temos os nossos netos Claro, com certeza Os nossos maridos Que agora é Foi casada há quantos anos? Foram 48 anos 48 anos E isso mostra, né? Quer dizer, essa coisa que aquelas meninas que faziam rádio naquela época não era aquilo que falavam, né? Que casaram, casaram bacanas Casamos Famílias bacanas Famílias, fizemos as nossas famílias E pudemos provar que não precisa Determinadas atitudes para se tornar artista Agora, tiveram aquelas histórias todas que todo artista tem no seu trajeto, né? Eu vou roubar uma que o Jô Soares adora Eu queria que você contasse para achar uma maravilha essa história E aquela outra do alto-falante Certo, certo A primeira é da Marilene Nós fazendo um show no circo Quando entramos no palco A Meire, ao cumprimentar o pessoal Ela olhou Sentiu um cheiro meio Meio dor, assim Meio forte Então, ela olhou Eu, no meu sapato Tinha um monte de bosta Seca Que o meu salto Entrei com o salto lindo E com aquele monte de bosta seca Quando ela olhou, ela falou assim Marilene, vai lá dentro e já volta Não é bem Quando eu olhei Aí eu fui lá dentro Procurei um pano, um papel Para poder limpar Mas não achei Limpei na cortina do circo Eu limpei Aí entrei Toda frescona lá Mas o cheiro não passou O cheiro Aí quando foi no dia seguinte Fomos lá para despedir da dona do circo Ela estava em prantos Nós falamos Nossa, dona Mafalda O que aconteceu? Aí eu falei Eu não sei quem foi o... Posso falar? Pode? Eu não sei quem foi o filha da p*** Que limpou a bunda na minha cortina Olha o estado Eu adoro essa história Muito bom Tem toda razão Aí olha, ficamos bem quietos Não podia nem saber que fui eu Claro Limpando meus sapatos de grosseira Agora tem a história do alto-falante Que eu acho uma maravilha também Esse também é no circo O dono do circo era um palhaço carrapato Aí ele pegava aquele megafone Aquela corneta na rua E ia anunciar o artista que faria o show naquela noite E ele saiu Hoje, no circo do carrapato As irmãs garvãs Era plural Era tão bonitinho E você pensa que a gente consertou? Não Na noite ele anunciou a gente E agora, distinto público Agora com vocês Distinto público Acho que tinha uma meia dúzia só, né? Com vocês, as irmãs garvãs Ah, jeito triste de ter por você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão E teve uma história maravilhosa que é essa Eu me lembro que eu estava assistindo Na época que eu trabalhava lá Na Band Quando vocês foram no Grammy Lembram? Que vocês foram? Sim, né? Que tirava o envelope E tinha outro nome, né? Entrava outro Eu não lembro exatamente a história Mas era muito engraçado Primeiro instruíram a gente lá para o envelope Porque estava dando problema Para quem antecedeu Aí não conseguiu E era um envelope duro Aí falaram Tem um buraquinho aqui Você enfia o dedo no buraco E puxa Aí, como sempre, o artista treina lá dentro Mas entra e fica nervoso Naquela plateia, né? Diferenciada Aí eu ficava do lado Grandes artistas Aí eu ficava do lado Enfia o dedo bem Eu falava para ela Enfia o dedo Tem que enfiar o dedo Aí eu falava assim Aonde? Ela falou No buraco Aí eu consegui Consegui Quando nós puxamos Eu falei Ih, tem algum problema aqui Porque o premiado aqui não canta moda É o seu Jorge Aí veio uma mocinha lá para trocar o envelope Mas ela não falou nada Ela voltou com o envelope Aí anunciamos que seria Os premiados eram Chitãozinho e chororó Maravilhosos também Nossa, é difícil de abrir, Mery Enfia o dedo bem Não Mandaram enfiar o dedo aqui num lugar Ah, tá Ainda bem que você explicou, hein? É Você está tremendo, Bem Estou nervosa Eu ajudo você Ah, o trem é difícil mesmo Seu Jorge Eu acho que deram um negócio errado para nós Eu tenho impressão Nós temos impressão também É Chitãozinho e chororó Já estão sabendo quem é que vai ganhar o próximo Mas os premiados são os nossos queridíssimos Donos de um grande público, de uma plateia maravilhosa Chitãozinho e chororóó Tem uma música que vocês fizeram aqui enquanto a gente estava se preparando que eu fiquei arrepiado de ouvir com vocês. Eu tinha ouvido já com outros artistas, com Almir Sáter, que é a Xalana. Xalana! Dá pra fazer? Peraí! Mas, ó menino, tocar sanfona, sanfona bonita, né? É linda essa sanfona, é isso que eu ia falar. Mas eu não gosto. Não? Não gosto. Por quê? Porque é pesado e amassa os peitos. Bom, mas também quando não tem, vai amassar o quê? É, o silicone, o silicone. É, aí já não podia, né, arrebentava. É, fecha o fôlego, aperta, sai pelo nariz, você já pensou mexendo? Mas é linda mesmo. Limita, né? Uhum. Lá vai uma Xalana, bem longe se vai. Riscando o remanso do rio Paraguai. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor. E assim ele se foi e nem de mim se despediu. A Xalana vai sumindo lá na curva do rio E se ele vai magoar, eu pensei que tem razão Fui ingrata, eu feri o seu meigo coração Nossa, que linda essa música. Agora, eu vinha pra fazer essa visita pra vocês e alguém me fez uma pergunta assim, pergunte pra elas que eu tenho uma grande curiosidade de saber por que que elas mudaram de Irmãs Galvão pra As Galvão. Vivo no calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Quando vem o canto da cigarra, a saudade desamarra, meu destino é sofrer Viver dia e noite sem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar O que você perguntou mesmo? Olha o sofá, olha o sofá Não, eu perguntei a história das Galvão, por que que vocês mudaram de Irmãs Galvão pra As Galvão? Ah, eu sabia que era isso, mas eu queria que você repetisse Olha o circo Olha o circo, olha o improviso Ah, então, chegou uma época que a gente precisava usar da frescura É, porque tem sempre, o artista tem que ter um gancho, né? E a gente tava tudo bem, tudo bem, mas aí uma numeróloga, a Baralites, disse o seguinte Por que vocês não colocam As Galvão? É, não vai alterar nada, mas vai mudar Mudamos As Galvão, estamos aqui Maravilha, aliás, vivendo um dos melhores, ou talvez o melhor momento da carreira de vocês Melhor momento da carreira Primeiro que nós estamos, assim, muito seguras de tudo O que passou, nós plantamos Fizemos tudo pra ter a dignidade, né? Fizemos tudo pra ter honra, honrarias, né? E usar aquilo que Deus nos deu, o dom Que dom, né? E a gente procurou fazer bonitinho pra poder chegar até aqui, estar do teu lado E continuam fazendo lindamente Agora, diz que teve uma vez que um astrólogo falou isso pra vocês, né? Que vocês fariam muito sucesso na terceira idade, é verdade? É verdade, né, Marilene? Está sendo agora concretizado tudo, sabe? Que essa... Foi naturalmente um momento que ele estava com o papai, né, Meire? É, é, é Lá na Rádio Bandeirantes Omar Caduz Isso, Omar Caduz E nós estávamos chegando na rádio, o corredor cumprido, ele lá no final Ele olhando pra nós, fixo Quando nós chegamos, ele disse assim Olha, o canto de vocês é muito avançado Vocês não vão fazer sucesso agora Vocês só vão fazer sucesso na terceira idade Olha, claro Então, isso que eu estou dizendo a você Nós estamos muito bem agora Com certeza Tudo que veio acontecendo Fomos plantando, plantando Pra podermos chegar aqui As pessoas nos veem e nos enxergam De até os cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem no ar Quantos discos vocês, ao todo, vocês gravaram? Olha Dá mais de 700 músicas Então, nós começamos com 78 rotações Passamos aos compactos, LPs Agora os CDs Os DVDs E somos .com.br Estão vendendo pela internet agora, né? Maravilha, muito Agora, e shows? Vocês fazem quantos shows por mês, mais ou menos ainda? Olha, nós fazemos um bocado de shows Na média de quantos, bem? Olha o sofá Não, nós não podemos dizer uma média Nós não temos uma média A nossa carreira, sei lá Não sei se é por causa do nosso público Que são pessoas idosas Então, a gente faz em teatros Fizemos uma porção de teatros agora, não é mesmo? Temporadas, né? Temporadas Aliás, um espetáculo muito bonito Que era o Brasil clássico caipira Claro Então, esse projeto Era a moda caipira Cantada com o orquestra sinfone Ficou lindo Fizemos todo o norte, nordeste, nos teatros E tem um CD novo aí, né? Tem um CD novo Maravilha Como é que chama? As Galvão Um CD saindo pelado Isso Como é que chama? CD Eu nunca lembro Foram tantos que eu nem lembro No calor dos teus abraços No calor dos teus abraços Nosso futuro Vocês escolhem com cuidado O maestro junto com vocês Como é que é essa escolha de repertório? É, o maestro O Mário é a pessoa que há 30 anos Ele se fez Ele se faz presente em todas as coisas nossas É o nosso diretor musical E tem alguma previsão Olha que chique Chique Vocês são chiques, né? Maravilha Bom, eu tenho o seguinte Eu tenho uma frase Que eu amo, né? Que me acompanhou Minha trajetória toda Que é o Dignidade Já Então eu peço sempre Para os meus convidados, né? Os meus Que me recepcionam, né? Para dizer uma frase Que marcou a trajetória de vocês Tem uma? Tem uma De Albert Einstein Você tem duas opções O amor ou o sucesso Se você escolher o sucesso Você vai ter os privilégios Mas se você escolher o amor Você vai conquistar o mundo Então esse tem sido o nosso lema Escolhemos o amor E estamos Que lindas Eu amo vocês, viu? Obrigado Vocês fazem parte da minha vida Com certeza Nós somos duas É melhor do que você Obrigado, gente Até a próxima visita Dignidade Já Se eu morrer por amor O culpado é você É você É você É você Se eu morrer por amor O culpado é você 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 O que é isso?